E olha só, pessoal, a Câmara Municipal de Indiana rejeitou por quatro votos a dois na sessão de ontem um pedido de cassação do mandato do vereador Valdir Gonçalves da Silva do Podemos por quebra de decoro por suspeita de fala de teor xenofóbico. Segundo consta na denúncia, o vereador teria utilizado as redes sociais para disseminar ódio, racismo e xenofobia contra os nordestinos. Nós não conseguimos contato com o vereador para comentar o resultado da votação.